Seguinte, se você ainda não atualizou o seu emulador Citra MMJ, corre porque saiu o update e tá muito bom. Galera, seja muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E é o seguinte, hoje eu vou ensinar você a remasterizar os seus jogos. Sim, eu vou ensinar você a deixar o seu jogo muito mais bonito dentro do emulador. Você vai ver a diferença que faz, cara, usando os macetes que a gente tem disponível agora e que vai deixar a sua gameplay muito melhor, muito mais divertida e, cara, realmente fez uma grande diferença. Antes de eu começar a mostrar para vocês, eu vou pedir para você deixar aquele like que ajuda muito o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo ou uma live aqui no nosso canal e assim você não perde nada e fica por dentro de tudo que sai do mundo de emuladores para Android. Beleza, vamos lá então. Galera, antes eu quero mostrar para vocês como que está aqui a situação do meu jogo, tá? Sem fazer nenhum tipo de alteração. Eu vou começar com o jogo do Pokémon Omega Ruby, que é um jogo que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele. Eu vou dar aqui um toquezinho. Já falo para vocês que eu estou utilizando um Galaxy S23 Ultra, tá? Mesmo eu falando várias vezes durante o vídeo, vocês ainda me perguntam nos comentários, galera, qual que é o celular que eu uso, mano? Eu estou usando um S23 Ultra. O download do emulador e o download de tudo que eu usar aqui vai ficar disponível no meu Instagram. O meu Instagram é tivdorian e por lá você tem acesso a todos os arquivos que eu utilizo aqui. Eu não deixo links mais em nada do YouTube, beleza? Para evitar tomar strike, ok? Então se você quiser download do jogo, do emulador, meu Instagram é tivdorian e por lá você consegue tudo que eu estou utilizando aqui. Bom, estou aqui com o jogo cru, do jeito que vocês baixam e jogam no seu emulador sem nenhum tipo de mudança. Olha a diferença, galera. Olha como o meu personagem está. Olha como está aqui a minha mãe. Opa, tudo direitinho. Eu vou entrar lá na casa da May. Eu quero que vocês reparem bem na May e também no Pokémon quando a gente encontrar o Professor Rowan, tá? Vocês vão ver que faz uma diferença, mano. E eu vou até acelerar aqui um pouquinho o meu jogo para vocês verem a gente chegar um pouco mais rápido nos pontos que eu quero mostrar para vocês. Eu fiquei muito impressionado, galera, quando eu fiz todas essas mudanças e eu vi a diferença gritante que ficou no meu jogo. Olha a May. Muito bonitinha, galera. Assim, o jogo é bonito, tá? O jogo já é bem bonito. Mas dá para melhorar e dá para deixar o que é bonito incrível. E isso é muito legal, mano. Eu não sei se isso chegou nessa nova atualização do emulador ou se já tinha nas versões anteriores e eu não tinha visto. Porque realmente faz um tempo que eu não acompanho as novidades do Citra. Mas eu vi essa, eu achei muito legal. E se você já conhecia, comenta aqui. Se você não conhecia, corre e vai fazer, mano. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês agora como que estão os pokémons ali. Que eu acho que é uma parte que está para aparecer bastante essa mudança. Depois do final do vídeo, eu vou deixar para vocês alguns prints de antes e depois. Para vocês conseguirem ver também com mais detalhe o como era antes e como ficou depois. Olha só, aqui estão os pokémonzinhos. A gente tem aqui o Torchic, o Mudkip e o Trickle. Olha só como que eles estão, galera. Bonitinhos, bonitinhos. Mas vamos deixar isso aqui muito melhor. Vamos deixar o nosso jogo remasterizado, cara. Topzão. Acho que nem a Nintendo faria. Então vamos sair aqui do game que eu vou começar a mostrar para vocês. Primeira coisa que vocês vão precisar, galera. Além de ter um emulador e o jogo, é um pack de textura, tá? Você precisa ter um packzinho de textura que eu vou deixar disponível lá no meu Instagram. Então o que a gente vai fazer? A gente vai baixar esse pack de textura e nós vamos lá na nossa raiz do emulador. A gente vai entrar então na raiz do nosso celular, nas configurações do nosso celular. Vai localizar uma pastinha chamada Citra Emu. Dentro da pasta Citra Emu tem uma pasta chamada Load, tá? Dentro da pasta Load tem uma pasta chamada Texture. Então você vai pegar esse packzinho de textura e vai descompactar dentro dessa pasta Texture, beleza? Feito isso, você precisa vir aqui nas configurações. Opa, não é aqui não. É aqui, ó. Nas configurações. E aí você vai procurar esse aqui, ó. Use Custom Texture. Se você tiver desmarcado, marca essa opção. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Agora a gente vai voltar aqui. Um macete bem legal que veio nessa nova atualização, pelo menos para mim. Ela está nessa nova atualização. Eu não testei as anteriores. Que é você apertar e segurar em cima do jogo, ó. Você aperta e segura. Pronto, ele vai te dar alguns cheats que já vem aqui nele para você. Como o meu jogo não está atualizado, eu estou na versão base dele. Eu vou usar o 60fps versão 1.0. Para deixar o meu jogo mais fluido. E também vou usar aqui o No Outline versão 1.0. E vou dar um clique aqui. Se você tem um jogo na atualização, você usa 1.4, tá? O meu não está, então vou usar normal. Só isso. Agora a gente volta aqui. Eu vou entrar no jogo. Entrando no jogo, a gente vai vir aqui em Settings. E eu vou mudar para 4x. Pronto. Agora vai ficar muito melhor. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a minha velocidade. Cara, olha a diferença que fica no jogo. Sério. É algo, tipo, absurdo. A melhoria que a gente tem, cara. Parece um outro jogo, mano. Eu não sei. Olha isso, cara. O jogo ficou totalmente diferente. Vocês lembram como que era antes, mano? Está muito bonito isso daqui. Repara na May. Eu pedi para vocês olharem a May. Depois eu vou colocar para vocês. Deixa eu diminuir aqui a velocidade. Mano, acho que eu coloquei velocidade demais. Vamos deixar na velocidade normal aqui. 101. Está ótimo. Pedi para vocês repararem na May. Porque agora a gente vai lá de novo. E agora vocês vão ver como ela está bonita, mano. A May ficou muito bonita. Eu vou colocar depois do vídeo para vocês verem o antes e depois. E olha a diferença. Parece que a gente está em um outro console. Parece que não é mais daquele jogo que a gente estava testando agora há pouco, mano. Parece que a gente está com um jogo novo. E isso não é só no Pokémon Omega Ruby e Alpa Safira, não, mano. Isso aqui é em vários. Dá para você fazer isso aqui nos seus jogos. Deixar seus jogos muito mais bonitos. Olha que... Mano, eu fiquei realmente impressionado, galera. Eu falei, não. Isso daqui eu tenho que levar para a galera conhecer. Para quem já conhece, comenta aqui. Porque para mim é novo, tá? Comenta se já tinha antes. Mas, cara, eu fiquei realmente impressionado com esse remaster do jogo. De como a gente consegue deixar os games muito mais bonitos. E se eu soubesse que dá para fazer isso antes, as nossas lives teriam sido muito melhor. Porque, cara, ficou bonito demais o jogo. Olha os Pokémons agora. Olha, cara. Olha os Pokémons, mano. Eu falei para vocês que é uma diferença grande. Olha o Trickle, o Mudkip e o Tortic. Cadê o Tortic, mano? É, está muito rápido, mano. Ele fica pulando o Tortic aqui. Mas, cara, ficou legal demais. Vamos entrar em uma batalha aqui para a gente ver como que fica em batalha. Eu fiquei realmente impressionado, mano. Parece um outro console. Não parece o 3DS. É gráfico muito, muito superior ao 3DS, mano. Ficou lindo, lindo mesmo. Comenta aqui para mim o que vocês acharam desse gráfico. Se vocês preferem dessa forma ou se vocês preferem com o gráfico original dele lá. Todo pixeladinho, quadradinho. Isso aqui está muito bonito, cara. Eu realmente estou bobo. E não é só nele, tá? Como eu falei, deixa eu sair aqui. A gente pode apertar e segurar aqui no Ultramoon. E no Ultramoon também tem a versão 1 online aqui. Eu vou entrar no jogo, só que eu acho que eu não tenho o save dele. Então, vocês vão ver o começo do game. Deixa eu colocar aqui em uma tela maior, né? Para a gente poder ver aqui em tela maior. Vou colocar aqui em 4. Large. Ok. E vocês vão ver. Já repara aqui no Professor Cucui, mano. A diferença que fica o Professor Cucui. Olha isso, mano. Foi muito bonito, cara. Como é que pode, mano? Mudar tanto assim um jogo, cara? Eu estou realmente muito impressionado. Mas e aí vocês? Você ficou impressionado? Eu vou colocar aqui uns antes e depois para vocês terem uma noção do que eu estou falando. E aí vocês conseguirem compreender melhor. Mas, galera, eu espero que vocês tenham curtido muito, mano. Eu curti bastante, tá? Eu vou jogar assim. Acho que eu vou rejogar os meus jogos de Nintendo 3DS agora. E comenta aí também o que você achou, tá bom? Vou ficar muito feliz de ver o feedback. Lembrando que quem quiser baixar qualquer coisa que eu mostrei aqui, é só ir no meu Instagram. Se você não achar lá, pode me mandar uma mensagem que eu encaminho para você. Mas vai ter um Stories fixado lá, escrito Citra. E aí lá vai ter todos os links que vocês precisam, beleza? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima live. Fui, galera!